Alô galera do Histórias de Cego, estamos aqui com mais uma edição do Histórias de Cego Responde e eu recebi tantas perguntas essa semana, comentários, muita gente se inscrevendo, essa semana recorde no canal, mais de 130 inscritos, queria agradecer a todo mundo que está divulgando o Histórias de Cego e no meio desses comentários, a pergunta que eu mais ouvi foi mas como você responde aos comentários se você é cego? na verdade algumas perguntas foram, mas como ele responde aos comentários? é como se eu tivesse uma equipe, eu não tenho uma equipe, o Histórias de Cego sou eu e mais algumas pessoas, poucas pessoas que me ajudam mas quem faz eu responder, comentar e tudo mais, sou eu mesmo e eu vou mostrar pra vocês como isso funciona pra tirar dúvidas de todo mundo e você tem sua dúvida, manda pro Histórias de Cego, a gente vai responder isso aqui é um telefone, um iPhone, a Apple não está patrocinando esse vídeo infelizmente, aliás, o galera da Apple aí, se vocês quiserem mandar um dinheirinho pro Histórias de Cego eu vou fingir que eu não vi você tá vendo? Não, vocês não tão vendo porque o telefone está sem imagem, porque eu uso assim o telefone fala eu boto ele pra falar bem rápido e boto ele pra falar numa velocidade que eu consigo acompanhar mas que quem não tá acostumado não consegue então vamos começar a tornar isso mais acessível vamos tirar a proteção de tela do celular gastando bastante bateria viu o Cego não gasta bateria no celular escuro aliás, uma vez no metrô eu tava usando o celular assim o cara pegou da minha mão achei que fosse ser assaltado eu falei você está usando o celular desligado eu falei não, não estou usando o celular desligado atenção eis a mágica aqui está essa é a tela do celular como qualquer outro celular o celular, o smartphone ele vem já com a opção de acessibilidade de fábrica então é só acionar quem quiser brincar em casa vai em ajustes de acessibilidade é o voiceover e qual é a grande mudança do voiceover? quando você toca no botão ele em vez de abrir ele te fala o que você está tocando então aqui na tela nós temos WordPress temos LinkedIn YouTube então vamos clicar aqui YouTube abrimos página do YouTube canal do História de Cego eu acho que ainda está um pouco rápido para vocês vai estar abrindo e sua velocidade gente está em 90% vou botar para vocês verem notificações que novo inscrito Sara Rocha 8 horas atrás vários novos novos é assim que eu escuto o celular vocês entenderam alguma coisa? então vamos tornar isso um pouquinho mais acessível essa é a velocidade mais lenta que tem no celular Sofia ASMR Portugal comentou amei o teu canal 3 pontos de exclamação ai que soninho por isso que eu não escuto nessa velocidade se eu não consigo vamos botar uma uma velocidade intermediária ainda está baixo o comentário da Sofia está um pouquinho mais rápido amei o teu canal 3 pontos de exclamação está certíssimo eu trato as pessoas com deficiência normalmente só ajudo se me pedirem o que é raro cresci com uma mãe cadeirante e ela detesta que ajudem sem ela reticência sem ela reticência 9 horas atrás é assim vocês conseguirem entender? acho que agora com a velocidade um pouquinho mais clara mas dentro vocês conseguem entender conseguem entender vote na história só responder a esse comentário aqui da Jaqueline vou clicar aqui vai abrir o vídeo em que a Jaqueline comentou ó Jaqueline você vai ser respondida ao vivo no história de série entrou o vídeo eu tive que pausar porque senão eu não consigo escutar o vídeo e o que o celular fala só vocês estão vendo que eu mexo no celular igual vou até responder aí já apareceu Jaqueline obrigado pela participação e pelo comentário agora eu vou clicar aqui enviar comentário ele falou enviar comentário enviar comentário em andamento em andamento e a mágica está feita isso não é mágica é tecnologia é assim que as pessoas cegas utilizam a internet os smartphones trouxeram uma inovação tecnológica muito grande e abriram um mundo de possibilidades inclusive pra quem não enxerga e que a princípio estaria excluído de uma tecnologia que não tem nem botão né? respondida a dúvida de vocês? tem mais dúvidas? entre em contato conosco nos comentários já na página do Histórias de Cego no Facebook www.facebook.com.br Histórias de Cego se inscreva no canal curta a nossa página divulgue o Histórias de Cego vamos será que a gente chega a mil inscritos? estamos com 760 só falta você hein beijo e até a próxima a gente chega a ver? a gente chega a ver?